Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês uma série de Mad Games Tycoon 2, pra quem não conhece. Esse aqui é um jogo de criar uma empresa de desenvolvimento de jogos e, pessoal, eu já fiz um vídeo de teste pra ver as mecânicas, então eu já pulei a parte de criação aqui pra gente não perder mais tempo e a gente vai começar uma série aí desde o início e vamos tentar levantar essa empresa, beleza, pessoal? Então, bora lá! A gente começa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vender o nosso carro, né, pra gente poder levantar dinheiro. Apesar que isso aqui é um pouco de trap, né, porque a gente já tem dinheiro, mas tudo bem. Então a gente vai lá, vende o carro, agora nós temos 520 mil, os 20 mil aí vão fazer toda a diferença do mundo, obviamente, e agora a gente vai começar a desenhar aí a nossa salinha, certo? Vamos fazer então um cantinho aqui de desenvolvimento e já vamos começar a pensar, pessoal, em como que a gente faz pra utilizar melhor aí esse espaço, né, então, por exemplo, se eu vier até aqui e a gente vai começar a pensar, porque, ah, tem grana, a gente vai começar a pensar em como que a gente vai fazer pra criar uma sala de desenvolvimento, não é uma sala, tio, não é o meu escritório, só que é já pensando em como fazer uma empresa, beleza, pessoal? Ah, pode ser aqui, pode ser ali, quero ir mais pra lá, ah, tanto faz. Tá okzinho. Apesar que podia ser pra baixo, né, quando a gente tava no banheiro, o pessoal cortava um pouquinho de tempo aí. Enfim, vamos lá. Ah, trabalhos, cabe mais de lá pra cá ou de cá pra lá? Só tem um jeito de descobrir, 2, ah, coube aqui bem, olha, 2, 3, e aí, bom, não precisa inventar muito, né, a gente não tem muito mais pessoas trabalhando nem nada, ou nem trabalhando, a gente não tem pessoas em geral, não sei se a gente precisa de pessoas, precisa, pessoa? Enfim, fazer uns armarinhos aqui só pra enfeitar, deixar o pessoal mais motivado, rádio de lixeira, dá pra botar um lixo aqui entre eles, bebedor, armário, aquecedor, aquecimento elétrico, e aí se a gente precisar, a gente transforma isso aqui no inferninho, tira tudo e bota mais mesa, porque sim, aí ó, pra vocês ficarem vendo que hora são e qual é a hora de ir embora, lâmbada, plantas, aí um disco de ouro, fala, ah, o que você fez pra ganhar um disco de ouro? É, eu pintei ele, é, ah, não dá pra caber, né, tá, a pintura aqui do bicho, outro bicho ali, outro bicho ali, tá ótimo, né, acho que já tá bem habitável aí, tapetes, olha, velho, eu acho muito feio esses tapetinhos aqui pequenininhos, mas dava pra dar uma personalidade pra cada workstation aqui, então, eita preula, eita preula, então tá, né, vai ter que ser esse aqui, não vai ter personalidade nenhuma, vai ser isso aí mesmo, certo? Então, ó, nós temos aqui uma sala de desenvolvimento, vou pegar meu carinha, eu vou sentar a bunda aqui e a gente vai começar, então, a desenvolver o nosso primeiro jogo, certo? Ah, desenvolver um jogo, nós vamos fazer aqui, vai ser um jogo bem bosta, né, só pra gente testar, só pra não ficar parado, só pra gente começar a deixar entrar aí uma grana. Então, esse aqui vai ser nossa companhia, inclusive, pessoal, ela se chama Trosoft, muito bom, vamos lá, então, pessoal, a gente vai criar um jogo de novo, Waifu Jump 1D, maravilha, referências, mas fazer o quê? Crianças, pode ser tudo padrão, a gente não tem muita opção, né, no começo você pode fazer, o principal vai ser de habilidades, vai pular em uma cidade, vai ser o tema aí que a gente vai usar, certo? A gente não tem licença, não tem nada, certo? Aí a gente vai pegar a plataforma, qual que tem a maior cota do mercado? Esse aqui, ó, 91% do mercado usa este bagulho aqui, certo? O jogo vai ser exclusivo pra ele? Vai, vai ser exclusivo pra ele. O idioma que a gente vai escolher e tal, vamos lá, então, japonês, que estamos no Japão, e americano, né, porque mundo. Visual, jogabilidade, jogo de habilidade, imagino, né, que vai ter que ter bastante jogabilidade, história e duração de jogo, eu sempre fico na dúvida nesses dois, viu? Deixar meião. Atmosfera, o conteúdo, eu acho que é mais pro conteúdo, né, mas... Jogo imersivo, jogador iniciante, iniciante não, né, tem que ser aqui, hard, peraí, imersivo, iniciante, casual. Por isso que eu não gosto de colocar em português, pessoal, aí eu não entendo bosta nenhuma, não entendo nada do que tá acontecendo, tá errado isso aqui, não deve ser isso aqui, mas enfim, deixa aí imersivo e hardcore, certo? E vamos lá. Aparentemente eles sempre reclamavam quando a gente botava um som meio bosta, a gente vai focar bastante no som, jogabilidade também importante, técnica importante, o gráfico talvez nem tanto, certo? Então a gente vai tentar fazer uma mediazinha, vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. Um recurso, função de pausa, suporte teclado e deixa aí programando. Aí, pra quem não conhece, né, como que funciona o jogo? O jogo é um acumulado de pontuações. E aí o meu personagem vai ficar lá, né, ele vai ficar pesquisando, 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 né, fazendo esse trabalho e tal, e ele vai desenvolver pontos em gameplay, em design, em gráfico, olha, deu bastante agora. Ele também pode dar pontos em explosão de venda, mas 50% na venda dos jogos aí sim. Ele também pode ganhar pontos em som, técnica, né, e criar bugs. Aí depois do desenvolvimento a gente tem que fazer um tempo aí refinando para remover os bugs, né. Como vocês podem ver aí, a gente deu um crítico, que deu um gráfico maravilhoso, mas justamente o gráfico acho que não é muito importante. Enfim, vamos deixar aí o desenvolvimento, né, ele tem várias fases, ó, por exemplo, isso aqui é a inteligência artificial que tá sendo desenvolvida. Então ele tá, eu acho que focando um pouco na gameplay, certo? E aí cada estágio vai colocar alguma coisa. física básica, provavelmente vai ser mais aqui agora, certo? E aí ele vai desenvolvendo, certo? Bom, deixa ele aí. A gente vai precisar, inclusive, de pesquisa, desenvolvimento, descanso, banheiro. Importante, né, ter um banheiro. Importante ter uma portela. Bota aí. Podia botar, nossa, velho. Podia botar de zoeira uma janelinha aqui. Não, deixa quieto. Ah, vamos botar uma banheira, uma coisinha. Ah, o que o cara tá fazendo? Ela tá na banheira, como é que você sabe? Olha ele ali, ó, na janelinha. Dá tchauzinho pro cara no banheiro, aí, ó que da hora. Ah, dá pra... Pera aí, dá pra fazer dois assim? É, dane-se aquela janela, sinceramente. Ô, carolho. Dane-se aquela janela. Vamos ver se a gente consegue botar, então, dois banheirinhos aqui. Todos os objetos atualizados, que maravilha. Isso, é isso que eu queria. Nossa, dá. Ali não dá, né? Mas tá. Vou botar só de zoeira. Ah, será que ela só abre do lado? Vamos ver. Abre! Muito bom, muito, muito bom. Tá, fizemos nosso lindo banheiro ali. Será que a pessoa pode lavar a mão? Ah, não, né? Dá uma pia. O lixo. Dá o lixinho aqui na frente, beleza. Bebedouro. Ah, remédios, né, se precisar, estão aí. Tá certo. Aquecedorzinho. Por favor, diz que consegue enfiar algum canto aqui. Ixi. Aê, pronto. Perfeito, perfeito. Tem tudo aí que a gente consegue, né, que a gente precisa. E falta só mais uma coisa, que é agora a salinha aqui de descanso. Então, tá. Tem que ter um espaço aqui pra passar pela garagem, infelizmente, né? Eu acho que eu posso fechar ela e não usar a garagem em si. Mas, tá. Fazer uma sala de pesquisa, deixa eu ver. Um, dois, um, dois. Ali tinha. Vamos comparar. Ó, dois. Dois, dois. Realmente, cada dois cabe um computador novo, né? Então, vamos lá. Dois, dois, dois. E um espaço aqui pra andar e tal. Perfeito. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai precisar de alguns itens básicos, né? Na ela, eu não sei se precisava de um espaço tão grande assim. Mas tem aí, ó. Brinquedos. É, bem falando a verdade, pessoal. Acho que não precisava, não. Pronto. Nada como gastar um dinheiro à toa. Mas tudo bem. Porque eu tava pensando aqui, se a gente precisar, né? De alterar depois, né? As nossas, nossa basezinha e tal. A gente vai precisar ou vender tudo de qualquer jeito. Ou a gente vai ter que comprar em algum outro lugar. Então, apesar de sair caro, desfazer essa caca que eu fiz. Eu acho que sai mais barato a longo prazo, né? Do que depois ter que arrumar tudo de novo. Então, peraí. Você consegue sentar ali. Infelizmente, não dá pra sentar tão longe. Você faz isso aqui. Bota aquela TVzona fuleira. Ah, tem um rádio, né? Ah, não dá. Tá. A gente pode botar o rádio. Pode botar... Uma TVzinha zoada. Ou não. Vai ter que ser ou o rádio, ou a TV zoada mesmo. Cadê? TVzinha importante, né, pessoal? Pronto. Como é que eles vão ver fake news na TV? Ah, eu acho que é isso. Aí o resto seria, tipo, tapete. Pra enfrescurar um pouco mais na região. Dá pra fazer? Onde fica menos ruim, será? Bem no meião? Bem no meião. Deixa o tapete aí. Umas pinturas aqui artísticas pra caramba. Olha só. Sabe isso da hora. Pronto. Você é isso aqui. E você que senta aqui é isso aqui. Pronto. Tá ótimo. Beleza. Temos a nossa linda sala. Que não é tão linda, mas é um jogo de o que cabe, Kobe. Eu acho que é isso. Inclusive... Vem cá, fi. Corredor. Dá pra colocar, tipo, limpador Sputnik. Remove toda a sujeira. Sério? Sério isso? Ai, caramba. Olha, dá pra colocar o limpador Sputnik aí. Puxa 15 mil, não. Tá muito caro. Botar um bebedouro ali na entradinha. Será que dá? Pra gente aproveitar. Aqui eu não posso construir nada de qualquer forma, né? Então se eu botar um bebedouro ali, tá tudo certo. E... Eu acho que é só isso que falta de utilidade. Então tem lugar pra beber água. Tem lugar... Vou botar um banquinho aqui pra sentar. Beleza. Ó, tem lugar pra beber água. Tem lugar pra comer. Tem lugar pra descansar. E... O I-Food Jump tá pronto. Tem alguns bugs. A gente vai continuar o desenvolvimento, né? Vamos começar a pulir aqui e tirar os bugs. Boa. E vamos ver se o jogo, né? Tem chance de sair um pouco menos horroroso. Então, ó. 9 bugs aí. 50... Como é que ficou? Ficou 51 de design. 38 gráfico. 35. É, ficou bem mediano em tudo. Ficou bem okzinho. Bom, galera. Pra quem não conhece aí... Deixa eu ver se eu consigo ver o meu personagem. Peral dos funcionários. O meu personagem aqui foi criado, né? Então ele tem aqui algumas habilidades. Entre elas, então, o CEO não perde motivação. Ele é talentoso. Aprende mais rápido, certo? Resultado crítico com mais frequência. É a mesma coisa que eu fiz no Conhecendo o Jogo. Ele também é um bom líder. E ele também é polivalente. Ou seja, as habilidades dele secundárias são aumentadas. Então, ele aprende mais rápido e tem limites maiores de habilidades. Basicamente, é isso, certo? As habilidades dele aqui, ó. Vocês podem ver que cresceu um pouquinho música e som. Mas, né? Lentamente, a gente vai tentar upar esses personagens. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Eu não sei. Mas, vamos ver aí se vai dar certo. Depois de fazer o primeiro jogo, a gente provavelmente já vai começar a contratar. Vamos tentar fazer um segundo aí com uma galerinha. E tentar não vender mais salas pra não tancar aí minha grana. Mas tudo bem. Tá na dificuldade normal. Imagino que não vai ser o fim do mundo se a gente fizer umas cacas aí de vez em quando. Roda o tempo! Eu quero zero bugs. Vamos deixar de ser betesa. O pessoal, inclusive, falou aí no vídeo passado que eu posso ter perdido muita, 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 muita nota porque eu soltei o jogo bugado. E aí eu falei, mas, véi, vocês não jogaram um Geopolitical Simulator? O negócio é tão bom que você não consegue nem abrir. Ele já cracha quando você tenta abrir. Ó, os caras já começaram a publicar. Tô atrás na fila. E aí, tá dando a vortinha ali, infelizmente. Vai comer. Olha que maravilha. Vai beber. Porta. Que desperdício de tempo. Por isso que a gente tem que ter leis trabalhistas, pessoal. Pra proibir as pessoas de comerem e beber no trabalho. Falar isso é contra a lei. Aí um bug. Vai, meu filho. Colabora aí. Vamos, 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 vamos. Tira essa porcaria desse... Aê! Pronto. Concluir desenvolvimento. Procurar a publisher. A fatia de marcado. Tá 2, 1. Essa aqui mesmo. Prendemos aqui umas habilidades. Experiência adquirida. Vai for jump. 1D. Vamos ver. 6 crianças. Nota 46%. Tá bom, né? Pra um primeiro jogo. Então, assim, foi tudo... Olha só que interessante. Foi tudo acima de 50%. Mas o som foi 46%. E o som puxou toda a nota pra baixo. Aparentemente pra esse gênero aqui o som é muito, muito importante. Jogabilidade divertida em partes, mas você não cai em um estado de euforia. Graficamente esse jogo não causa plazo, mas também não é ruim. As trilhas sonoras seriam muito boas se combinassem com o jogo. Mas não é o caso. Os controles do jogo não são excelentes. Mas é outro jogo desse gênero que são piores. Não é um jogo ruim. Mas tem várias falhas que não permitem uma nota alta. Certo? Então, interessante. A gente viu aí o valor. Agora aqui, pessoal, pra quem não sabe, esse aqui é o custo que a gente pagou durante o desenvolvimento do jogo. Certo? E aí vai ter aqui, ó. Ele vai... Quanto que a gente... As críticas dos usuários, positivas, negativas. As vendas que nós tivemos aqui, ó. Total, semana. E aí a gente vai vendo quanto que esse jogo vai dar. Cada semana ele vai passando mais uma barrinha e a gente vai vendo aí se a gente vai ficar no verdinho aí no lucro ou se a gente vai ficar no prejuba. Certo? Mercado de trabalho. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui cientista, auxiliar, auxiliar. Tecno, cientista. Eu preciso pesquisar, cara. Designer de som. Isso aqui seria interessante. Você tem bastante som e você tem acertos críticos com frequência. Nunca cria bug. Olha, essa é muito boa, velho. 2 mil. Chega aí. Tá contratada. Pronto. Vamos enquanto. A gente não faz nada. Vamos começar a fazer outro jogo. Ahn, deixa eu ver. Mercado de trabalho. Ó, o som eu tenho. O que mais falta? Programação, programador. Programador que nunca se demite. Não precisa de pausas. E resultados críticos com mais frequência. Tá, todo mundo aqui pode dar uns críticos da hora. Vamos lá. Tenho 3 malucos aqui. E a gente vai de novo, imediatamente, criar um jogo fuleiro. Certo? Novo jogo. Waifu Jump. Opa. Waifu Jump 1.5D. Certo? Vai ser um jogo classe B. Gênero de novo. A habilidade. A gente tem um pouco mais de experiência agora. De novo também vai ser em cidades. Certo? Plataforma principal. De novo vai ser essa aqui. Sem engine, né? A gente não tem. Uma engine aqui. Posso comprar uma engine. Deixa eu ver. Não, não existe. A gente tem que desenvolver uma engine. Não tem jeito. Beleza. DevKits. Também não tem nada pra comprar. Beleza. Alguém tem que fazer esse negócio primeiro. Bota aí os negocinhos. Beleza. Então, faz favor. Cheguem aí. Então tem especialista de som, especialista de programação e especialista de game design. Puts, eu não vi as barrinhas, né, velho? Bom, agora vai. Agora vai. Tá. Já começou bem aqui, ó. Chapando, estourando. Nossa, velho. Esses caras aqui dos acertos críticos estão bons, hein? Peraí, peraí, peraí. Eles estão com frio. É isso? Essa porra desse aquecedor aqui é o quê? Pera lá. Você tá com frio mesmo, velho? Desmotivados trabalham mais devagar. Eu vou botar mais um. Peraí, 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 peraí. Desenhar a sala. Ok. Vou desenhar mais um aqui, ó, pessoal. Mais um aquecimento. Aquecedor. Vamos pegar esse aqui pra ver se o outro tá bugado, sei lá. Pronto. Bota três aí. Parou a putaria? Aparentemente sim. Tá bom. É. Às vezes um aquecedor não é suficiente. Agora a gente vai deixar. Vamos ver se... Espero que ele não fique com calor, né? Mas, ó, o desenvolvimento tá rolando. Pra ajustar a velocidade, a gente já sabe. Se você é desenvolvendo o jogo assim, concluída, aparecerá pra publicar. Espere esse jogo ficar pronto. Ficou pronto. Clique em Publisher e publicar. A gente teve seis bugs. Aqui ficou muito bom. A gente vai continuar o desenvolvimento, né? Pra tirar os bugzinhos que restam. Fica um pouco, fica... Ah, tá. A outra tá motivando todo mundo. Aí sim, hein? Aí sim. E... Vamos ver. Já liberou aqui pra fazer as outras coisas? Pesquisa? Já. Já vou começar a fazer pesquisa, pessoal. Vai ser dois... Um, dois, três. É isso aqui mesmo. O problema é que se eu fizer aqui, eu não vou poder depois usar aquele espaço. Então, foda-se. Pega tudo. Por quê? Porque tem que ser três por três no mínimo. Pelo menos é isso que eu lembro aí quando eu joguei da outra vez. 99 mil. Um localzinho de pesquisa. Bem zoado. Deixar as portas mais juntas possíveis pra facilitar a movimentação. Tipo, sai, já entra, volta e tal. O mais próximo possível vai ser melhor. A janelinha aqui já tem. Então, tá bom. Tem uma janelinha aqui do lado pra falar... Oi, o carinha que tá sentado ali. Beleza. Vamos fazer, então, o local de trabalho. Talvez vamos fazer aqui o estilo aquoso. Todo mundo de frente pra coisa. Por enquanto, só vou deixar dois. Certo? Você consegue passar aí no meio? Espero que sim. Pronto. Os arquivos ali no canto. Caberia no meio? 50, Ctrl, Alt. Não, né? Tá bom, vai. Deixa assim por hora. Eu vou já contratando aqui. Visão geral dos funcionários. Mercado de trabalho. Eu preciso de um pesquisador. Aqui, ó. Pesquisa. Tem manja do quê? Os amantes da natureza e pressão de plantas nas proximidades. Tá. Os funcionários não vão ao banheiro durante o horário de trabalho. Pesquisa 31. Profissão, pesquisa. Todo mundo quer de pesquisa. Aqui, então, os melhores para os piores. Os salários. Olha, tem gente que é ruim de pesquisa. Mas é bom de outras coisas. Tá. Então, esses aqui são os melhores para pesquisa. 2 mil. Esse é barato, né? Esse aqui é meio caro. Esse aqui é barato. Pet. Mas ela gosta de planta. Você. Talento. Cidade aumentada. Funcionário. Nunca sente frio. Boa. Nunca sente frio. Interessante. Vai, você. Contrato. Cheio de habilidades doidas. Beleza. Parabéns. Vamos aqui. Espera aí. Gêneros. Topos. Características. Recursos. Suporte. Diverso. Tem hardware. Deixa eu ver uma coisa. Eu posso aprender uma engine? Melhor pontuação local. Olha, isso aqui é bom para jogo de habilidade, hein? Tá, eu vou pesquisar então, pessoal. Vou continuar nesse tipo de jogo que a gente está fazendo. Nós vamos mudar aqui os tópicos. Deixa eu ver. Nossa, anões, bruxas, elementos. Worms, vírus, vikings, vida cotidiana, tesouro, tênis. Cara, olha quantos tópicos tem. Eligião. Hans. Polvos. É isso aí, velho. Japão vai ter isso aí. Beleza, faz todo sentido. Beleza, deixa eu ir pesquisando. Vamos ver aí o que vai dar. Será que tem como agendar? Não, né? Tem que esperar. Beleza, o polimento aqui terminou. Vamos então concluir o desenvolvimento. Certo? Ficou um jogo aqui muito top, sem bugs. Vamos procurar uma publisher. Eu espero que esteja tudo certo, mas vamos lá. Opa, tem mais gente. Pagamento 7, 8, 9, 7. Hum, esses dois aqui são iguais, tá vendo? Relação tal. Tá, vamos lá. Faz aí, ganhamos aqui mais alguns níveis de pesquisa. Para zero anos de idade. Agora saiu um jogo melhor, 56%. Certo? Realmente foi um aumento aí, foi uma melhora em relação anterior. O som ainda não ficou muito bom. A gente tem que ver esse negócio. Pessoal, vamos tentar fazer desgraça já em 1976. Eu vou tentar desenvolver uma DLC para o nosso jogo, certo? Que foi meio bom. A gente vai colocar então novos itens, novos desafios e novos inimigos. Pode ser? Pode ser. Vamos dar o OK aqui. O idioma deve ser selecionado. O meu não tinha idioma da outra vez, não? Espero que tivesse. Então vai ser um negócio focado aqui no som e na tecnologia, certo? Gráfico pode ficar lá para baixo. Certo. Vamos lá. Manda ver. Como é que funfa esse negócio? Rapidinho, né? Dar a DLC para publisher. Olha, eu ganhei habilidade só fazendo... Caraca! É o jeito da gente ganhar habilidade. Finalmente. As análises curtas da última DLC dos seus jogos favoritos. Qual DLC vale a pena? 41%. Aparentemente foi uma DLC... DLCzada. Normalzinha. A própria DLC tem ali as vendas. Caramba, mano. Vou tacar aqui, ó. Uma atualização grátis para o Ifu Jump. O primeiro lá que foi zoado. Eu quero novas missões, tal. Gráfico de fundo. Melhorar os controles. Ah, é tudo por porcentagem, tá vendo? E bugs. A gente não vai tirar nada, não. Certo? Linguagem eu vou também colocar, sei lá, alemão. Tentar dar uma refinada no jogo depois que lançou. Que da hora que tem isso. Publicar aqui uns outros jogos. A DLC, mais fã, menos fã. Engraçado, né, cara? Ah, essa aqui gerou mais fãs do que essa aqui. Será que foi a DLC? Ou será que não tem nada a ver? Pelo menos a proporção, né? Primeira semana aqui o pessoal não curtiu, não. Pronto. Fizemos uma atualização do nosso primeiro jogo. Espero que isso melhore um pouco a qualidade dele, né? As pessoas gostem e tudo mais. Ah, deixa eu ver. Contrato de trabalhos. Como é que funciona esse negócio? Trabalhos rápidos e longos. Não era um protótipo de um jogo. 16 mil. Epic Square. Penalidade e tal. Oito semanas. Carga de trabalho. 4, 3, 2. Ó, essa aqui é uma carga de trabalho bem pequena, tá vendo? Vamos ver como que funciona. Ó, tá vendo? Primeira semana foi meio bosta. Segunda já tá melhorzinha. Já tem mais fãs aqui, olha só. A DLC aqui também não tá tanto, mas, né? Fez uma graninha. Fizemos uma grana subindo, né? O Money Stonks. E, vamos lá, desenvolver mais um jogo. Só pela zoeira. Então, esse aqui vai ser... Paifu no Jump. Beleza. O padrão tal... Esse aqui vai ser para adolescentes, porque é um tema muito mais perigoso. Vai lá, cidade de novo. A gente manda de fazer cidade, então... Manda ver. Plataforma principal deve ser selecionada. Parece aqui mesmo, né? Isso. Não dá para fazer múltipla plataforma. Faz um exclusivão. Engine não tem. Tá. Recurso de jogo. Pausa e tal. Beleza. Importante. E, de novo. Ele não... Bom, whatever. Torcida, pessoal. Vamos ver se esse aqui vai sair bom. Importante a gente chover de jogo zoeiro. Para começar a dar uma grana aí. E treinar meus personagens também. Então, deixa eu ver. Procurar no Publisher. Continuar o desenvolvimento. Tirar os bugs aí, please. Convenção Mad Games. Estante pequeno. Vamos. Selecione o jogo... Paifu no Jump. A gente vai mostrar. Vai fazer um hype. Mais alguns fãs. Sobre um jogo que ainda está para lançar. A gente só está tirando os bugs. Tinha bastante coisa para apresentar aí na convenção. Dois, um... Zero. Como é que está a grana? Fez 78 mil. Fez 22 mil ali. Olha a grana subindo. Mais 12 mil. Nossa, DLC fez 12 mil. Sério? Caraca. Valeu a pena fazer DLC? Ah, vou virar aí, Games. Tá. Terminou aqui. Vamos lá. Concluir o desenvolvimento. Publisher. Novamente. Você me ama? Aparentemente sim, né? Está com uma fatia boa do mercado. É com tu mesmo. Beleza. Ficou 16 anos. Mas a nota subiu bastante. É, a gente vai ganhando experiência, né? E os jogos vão ficando cada vez melhores. Então, a gente vai juntando fãs. Vai vendendo mais jogos. Vai fazendo mais grana. E, próximo vídeo, a gente continua aí crescendo nossos fãs e crescendo nossa empresa. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.